Todos meus manos são rígidos, vocês sabem disso Essa é a vida que eu escolhi, e não tentem seguir meus passos Esforço tanto pra ter o que eu preciso A bolte de ninguém, meus manos todos são rígidos Essa é a minha vida, é tudo o que eu preciso Me esforço tanto pra ter o que eu preciso A bolte de ninguém, meus manos todos são rígidos Essa é a minha vida, é tudo o que eu preciso Na rua eu tô aqui, eu tô na estrada É por amor e dinheiro essa fama Mas tantos heras ficaram na lama É perigoso seguir essa estrada Minha vida é muito real, tenho mano que preciso Sou famoso tipo Zizi, curteiro agora já tá bizo Essa é a firula que eu quis Foco, foco a polícia, eu não falei da tua clínica É tudo o que eu preciso, é tudo o que eu preciso A bolte de ninguém, meus manos todos são rígidos Essa é a minha vida, é tudo o que eu preciso Eu vivo a minha vida e não falo de ninguém Até e não enjoa dizem que aquilo não bate cem Mas a vida que eu levo, meus manos, tu não entende Não julga a vida dos outros porque tu não percebe Eu agradeço ao meu pai e a mamá, por ter me nascido a tocar Vosso filho agora é rockstar, todo mundo está onde está Se fosse o forço na forrinha em vão, eu sou o puto que cria ilusões Eu tô brigado, mas não, baby, não Nessa é tua beat, eu nem tiro, não Me esforço tanto pra ter o que eu preciso A bolte de ninguém, meus manos todos são rígidos Essa é a minha vida, é tudo o que eu preciso Yeah, yeah, eu preciso Me esforço tanto pra ter o que eu preciso A bolte de ninguém, meus manos todos são rígidos Essa é a minha vida, é tudo o que eu preciso O que eu preciso A bolte de ninguém, yeah Abre, haha, eles on the trap